E fala, eu sou o Filho da Nita, é o Story Mode, que foi a semana 1. Aqui ó, vamos lá. Aqui ó. Agora tá na segunda já. Tá bom, tá pegando, gente. Tá não. Gente ó, é isso? Gente, eu achei hoje. Que foi? Hoje eu queria entender, gente. Eu só botei nele. Agora vai ser. Kitty Pompies. Olha aqui ó. Aqui sim. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Aqui sim. Eu quero te ver no filme. O que é isso? 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 O que é isso?